DJ Ives é preso em Fortaleza, saiba detalhes exclusivos, eu vou mostrar também a imagem, o momento da prisão aí do DJ. Roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Bento e você tá aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil! Bom galera, já vai deixando aí no like, vamos atingir 3 mil likes neste vídeo. Se você gostou aí da prisão do DJ Ives, se não gostou também, comenta aí abaixo, é muito bom saber a opinião de vocês, eu aprendo muito com vocês. Se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram que eu já falei pra vocês, que tem muita notícia massa pra vocês. Bom, turma, o cantor, produtor, DJ, compositor, DJ Ives é preso em Fortaleza após a ex-mulher dele, a ex-esposa, né, a Pamela Holanda, divulgar alguns vídeos, algumas imagens de agressões que ele fez contra ela. O DJ Ives, ele foi preso de forma preventiva. A prisão preventiva, turma, é também pra assegurar a segurança da vítima, a segurança da Pamela, porque qualquer vítima na posição dela vai sempre pensar o pior, que vai acontecer o pior, ainda mais depois da divulgação das imagens, não é verdade? E também a prisão preventiva serve pra segurar as provas da investigação, pra não ser alterada, pra não ser queimada as provas da investigação e pra ter segurança em cima da investigação, né, turma? Porque num caso desse, muitas pessoas próximas ao casal, eu, ao ex-casal, né, são interrogados, investigados. Então, pela segurança da investigação, o DJ Ives foi preso de forma preventiva. E a notícia saiu lá no G1, e eu vou mostrar aqui pra vocês. O cantor DJ Ives é, o nome dele é Iverson de Souza Araújo, foi preso nesta quarta-feira em Fortaleza após os vídeos de agressão contra a ex-mulher Pamela Holanda, serem divulgados por ela nas redes sociais. A prisão preventiva havia sido pedida nesta terça-feira pela polícia civil e concedida nesta tarde pela justiça. O governador Camilo Santana confirmou a prisão do artista por meio das redes sociais. Então, o governador, o Camilo Santana, foi o primeiro aí a passar a informação. Ele comentou. Acaba de ser informado pelo nosso secretário de segurança da prisão do DJ Ives. No caso das agressões à Pamela Holanda, a prisão preventiva havia sido solicitada ontem pela nossa polícia civil e decretada há pouco pela justiça, que responda pelo crime cometido, publicou o Camilo. Os vídeos gravados pela câmera de segurança mostraram o Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ives, agredindo a ex-mulher. As agressões aconteceram na frente da filha e de outras duas pessoas, a mãe dela e um funcionário do produtor musical. A digital influencer Pamela Holanda, ex-mulher do DJ Ives, vai fazer um novo exame de corpo de delito para que seja definido a gravidade das lesões sofridas após as agressões do artista. O delegado adjunto do distrito que investiga o caso, Tarso Facó, informou sobre o novo exame nesta quarta-feira, dia 14, quando mais uma testemunha do caso foi ouvida. No último domingo, Pamela publicou vídeos em que leva chutes, socos, puxões de cabelo, enfim. Ninguém sabe o quanto tempo, não foi decretado a quantidade de tempo que o DJ Ives vai ficar preso. E se for ficar preso, turma, prisão preventiva não é uma prisão já decretada, que ele vai ficar anos luz lá na cadeia. É mais para assegurar a segurança, a privacidade das investigações, das provas, a segurança da vítima e tudo mais. Dormindo lá na prisão, ele vai, né, aí até terminar a conclusão do caso, aí sim vai ser decretado ou não a prisão do DJ Ives. O DJ Ives acabou publicando uma nota, né, após a sua ex-mulher expor os vídeos, né, ele colocou aqui. Infelizmente não temos vivido uma relação saudável há algum tempo e já faz uma semana que estamos separados de fato. Estamos tentando de todas as maneiras que tudo isso tenha uma solução. Temos uma filha que não precisa viver no meio de conflitos. Desde a separação, semanalmente envio valor para as despesas. Já deixei pago pediatra e vacinas da nossa filha, disse o DJ Ives. Já em uma série de vídeos publicados numa rede social, o artista confirmou as agressões e disse que era ameaçado. Ele não deu detalhes sobre o teor das ameaças, nem os motivos. Sempre tentei fazer de tudo para que isso não chegasse ao extremo. E como eu disse, tenho como provar tudo. Nada vai justificar a reação que eu tive, mas não aguentava mais ameaças. E aí, turma, o que vocês acharam da prisão do DJ Ives? O caso dele pode piorar por conta de uma história, de uma ameaça do DJ Ives com uma tesoura, uma faca ou algo do tipo, contra a sua ex-mulher. Se isso, se as testemunhas confirmarem isso, o DJ Ives pode ficar preso por muito mais anos, de 10 a 30 anos aí, pelo que eu tinha visto aí, que o Datena acabou comentando porque é uma tentativa de homicídio se aconteceu este fato mesmo. Por isso, na prisão preventiva, para as testemunhas também não darem para trás, contarem a verdade, não receber suborno ou algo do tipo. Eu não estou falando que o DJ Ives vai fazer isso, mas acontece, né, turma? Então, fiquem aí com as imagens do DJ Ives, ele falando também, após viralizar o vídeo do caso da sua ex-mulher. Então, fiquem aí com as imagens do DJ Ives. Então, fiquem aí com as imagens do DJ Ives. Então, fiquem aí com as imagens do DJ Ives. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti